Pô, como é que eu faço pra emagrecer, cara? Cara, você sabe, eu pare de comer pão! Deixa o Fábio falar. Ah, é verdade, ó. Ó, Fábio é nutricionista. A gente vai... Me dá um macete, porque eu preciso de um macete aí, entendeu? Então, é o seguinte... Me dá uns remédios... Você vai lá no meu consultório, que eu sou nutricionista, né? Tem o meu consultório, você vai passar... Onde que é? Onde que é? Tem aqui na Moca. Tem o consultório, ela também é nutricionista. Nós entendemos juntos. Então, o que a gente faz? A gente tem uma balança de bioimpedância, você vai subir nela, ela vai remapear seu corpo, vai me falar quanto você tem de músico, quanto você tem de gordura, quanto você tem de água, a partir da sua taxa metabólica basal, que é o quê? Quanto você gasta de calorias só pra estar vivo. Com isso, eu vou juntar mais as calorias que você gasta no seu dia. Que deve ser bem pouca, que você falou que não faz muita coisa. Não, eu durmo... Quando eu posso, tô dormindo. É, então, eu vou montar um programa alimentar seu. Então, vamos supor que você gaste 2 mil calorias dia, no seu total. Vamos supor. Eu tenho que colocar você num déficit calórico. Você precisa entrar em déficit calórico pra você perder gordura. Então, eu vou colocar uma dieta aí pra você de 1.600, 1.500, 1.700, 1.700 do máximo. Então, todo dia você vai comer menos do que você gasta. Mas aí tu vai falar, mas assim, qual é a mané? Não pode comer pão... Não, aí que as pessoas erram. Eu não posso chegar pra você e se ridicar. Você fala, Fábio, eu como pão de manhã com manteiga, no almoço eu como feijoada. Eu vou falar, não, agora você só vai comer batata doce e frango. Mano, você não vai fazer. Você vai fazer 2 dias e vai falar, vai a merda, vou fazer essa porra não. Eu vou chegar e vou barganar com você. Eu fiz 15 dias e depois eu falei, no décimo sexto, vai a merda, fiz 15 dias. Exatamente, mas aí as pessoas erram, mano. Você tem que mudar seu estilo de vida e não ser radical. Então, pra falar assim, mano, você tá comendo um pão com manteiga? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar seu pão. De vez em você pôr uma manteiga, vamos pôr um ovo nesse pão? Firmeza. Pô, você tá comendo uma feijoada? Vamos fazer o seguinte, vamos comer só o feijão e o arroz e um franguinho ali, um bife? Tá legal? Você come? Você entendeu? Então, eu vou ajustando a sua dieta de acordo com o que você come, aos poucos. Até eu conseguir fazer com que aquilo vire um hábito. Entendeu? Eu não posso ser radical e chegar pra você e falar, não, a partir de hoje acabou seu pão, acabou seu feijão, acabou isso aqui. Você vai falar, não, mano, é bom rir. Pra que eu vou viver? Eu já entrei numa de não comer, de evitar comer carboidrato. Mara, erro também. Caralho. Então, aí eu fiquei um tempo assim. Mas se secou, né? Eu emagreci pra caralho, só que... Só que depois você engordou o dobro. Só que eu vivia puro, é verdade. O problema é que eu vivia puto. Nervoso. Vivia com raiva. O que eu mais pego? O pessoal pega, corta o carboidrato. Carboidrato, ele carrega muita molécula de água junto. Então, quando você come, você come muito carboidrato, você fica mais inchado por causa do carboidrato. E foi lógico, você ganha gordura normal, se você come em excesso. Quando você tira o carboidrato totalmente da dieta, a primeira coisa que você faz é perder água. Você desidrata. Aí a pessoa fala, caralho, em uma, duas semanas eu perdi tantos quilos. Na verdade, você perdeu água, você não perdeu músculo. Aí, beleza. Só que o carboidrato é a principal moeda energética do seu cérebro. Seu cérebro, pra ele funcionar, ele precisa principalmente de carboidrato. E você tira o carboidrato, aí você começa a ficar nervoso. Aí você começa a não funcionar direito. Aí você começa a ficar puto com todo mundo. Você começa a não funcionar mais no seu dia a dia e começar a tratar todo mundo mal. Vai chegar um mês, você vai mandar todo mundo dar merda, vai cortar uma pizza, vai detonar e vai falar, nunca mais faço dieta na minha vida. Você entendeu? É que foi o que aconteceu, né? Por isso que eu falo, mano, nada que é muito radical dá certo. Pode crer. Tem que ser aos poucos. Eu não tenho nada contra quem faz, quem é... Pô, gosta de dieta cetogênica. Que consegue ser radical. É, mas não é pra todo mundo, isso, exatamente. Você tem que ter bom senso, entendeu? A dieta cetogênica virou uma das dietas mais populares aí da modernidade. São as dietas da moda, né? Mas só que nem todo mundo se adapta a isso, entendeu? O que é isso, dieta cetogênica? Ah, foi o que você fez, pô. É cortar o carboidrato do sol totalmente. Só se fome, proteína e gordura. Mas, assim, pra mim isso funciona a curto prazo. Nosso corpo precisa, o carboidrato é um dos macronutrientes mais importantes do nosso organismo. Você cortar totalmente não é... Fisiologicamente não é inteligente, entendeu? O que é o carboidrato bom? Carboidrato bom? Não existe carboidrato ruim e mal. Existe o carboidrato comido na hora certa, no peso certo, na proporção certa. Então o macarrão é bom. É bom. Cara, que nem você falou, você come o pão. Eu deixo você comer um pão de manhã, não tem problema. Mas vai ser na quantidade que eu te falar, do jeito que eu te falar, com o acompanhante que eu te falar. Pô, obrigado, Diego. Você entendeu? Eu não posso comer pão. Então as pessoas pegam um alimento e abominam. Ah, meu Deus, isso aqui é demônio, não come isso. Não é assim, cara. E açúcar? Açúcar é o demônio. Açúcar sim, açúcar sim. Açúcar é um problema. Açúcar é um grande problema. Nossa, eu sou viciado em doce. Aí, às vezes, eu como muito doce uma semana e guardo 10 quilos. Por isso eu dou sorte, porque eu tô cagando e andando pra doce. É. Agora eu tô até... Agora eu tô tomando café sem açúcar agora. Mas também é uma coisa que dá pra gente colocar, inserir na dieta uma proporção certa de doce no seu dia. É, tu come doce? Tu come açúcar? Como assim? Mas assim, na hora, como eu te falei, na hora certa, tipo, no pós-treino. Normalmente, num pós-treino, você vai lá e coloca um carboidrato simples, um açúcar ali, sei lá, um pouquinho de leite ou leite condensado com uma proteína junto. Entendeu? Então, assim, tudo dá pra você encaixar. Pega o leite moço e a gente tá gravando. Faz uma banana. Pô, amassa a banana, põe um leite condensado, dá pra fazer, cara. Parece o que eu tô falando. Dentro de um planejamento programado, você consegue fazer isso. Entendeu? O problema é você fazer isso repetidamente, todas as horas. Entendeu? É, eu acho que o meu principal problema alimentar é que eu não tenho hora certa pra comer. É totalmente desregulado. Eu acordo, tem dia que eu acordo e tá na hora do almoço, daí eu como pão mesmo e foda-se. E aí depois eu vou comer de novo, aí não tá nem na hora do almoço, nem na hora da janta, daí eu como pão de novo. Porque você não tem um planejamento, né? Você não tem nenhuma rotina diária, então você fala, que ideia de Deus, você não liga pra isso. Mas se eu te pôr uma programação ali, falar, ó, tal hora, mais ou menos dentro desse horário, você vai comer tal coisa, aí você começa a criar uma rotina, aí você vai ver que você começa a levar isso pra sua vida e transforma. Você vai chegar uma hora que vai ser automático, você vai fazer aquilo naturalmente. É isso que é uma dieta saudável, é quando você faz uma coisa e nem vê o que tá fazendo. É isso, né?